As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor? As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor? Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça Ele governe o vosso povo, com equidade Ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor? Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por Ele sem cessar, e bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor? Seja bendito o Seu nome para sempre, e que dure com o sol Sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o Seu louvor. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor?